Gabriel Novaes Gabriel Novaes Será que você tem o coração blindado? O seu andar de boa e o meu machucado? Será que você tem o coração blindado? O seu andar de boa e o meu machucado? De novo, vai! Será que você tem o coração? Eita, paixão! O seu andar de boa e o meu machucado? Vai, doidão! Isso é Gabriel Novaes ao vivo, viu? Pra tocar nos paredões ao vivo, viu? Alô, galera de Brasília! Hoje acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando você nas ruas Será que você já me esqueceu? Ou está com o outro do seu lado? Se lembra quando você me prometeu? Fazer falsas promessas isso é pecado Será que você já me esqueceu? Será que você tem o coração blindado? O seu andar de boa e o meu machucado? Será que você tem o coração blindado? E a galera apaixonada, vai! O seu andar de boa e o meu machucado? De novo, vai! Será que você tem o coração? Ô, paixão, viu? O seu andar de boa e o meu machucado? Será que você tem o coração blindado? O seu andar de boa e o meu machucado? Vai, galera apaixonada, viu? Essa é pra tocar nos paredões, viu? Coração blindado pra galera curtir! Vai, doidão! Vai, doidão! Legenda por Sônia Ruberti